Rosa, Rosa, fala. Eu acho melhor você não... Você não é da família, você não conhece ninguém. Mas eu conheço o Remy, sim, chegando lá, eu falo com ele. O que é o Remy? Olha onde você tá se metendo. Família preconceituosa. A Carola, mãe dele, eu tenho certeza. Ela vai te tratar mal, eu estou falando pro seu velho. Não é problema se ela me tratar mal, você sabe muito bem que eu vou responder direitinho. Não é porque é mãe dele não que eu vou ficar trazendo desaforo pra casa. É justamente isso que eu quero evitar. Você acha uma boa ideia? Você vai ter de frente com a família do seu namorado? Conheço o Car...